Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Jeremias Gomes, você está no Conexão Legislativa, estamos conversando com secretários de educação para falar sobre a volta às aulas, não é? Os pais têm dúvidas, os professores precisam passar por capacitação, o certo é que todo mundo precisa estudar, mas como estamos na pandemia, é preciso manter os protocolos. Vamos conversar com a representante da cidade de Registro, que já está aqui com a gente, a secretária de Educação, Fabiana Aparecida de Lima Costa. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Obrigada. Fabiana, vocês têm uma rede bem grande aí, Registro, está quase perto do litoral, fica a cerca de 200 quilômetros da capital paulista, tem 56 mil habitantes e uma rede aí com cerca de 6 mil alunos, 450 professores, e eu queria que a senhora falasse um pouco como é que está aí a expectativa para a volta às aulas nesse ano de 2021. Bom, esse ano nós vamos iniciar com as atividades online, né? Iniciamos com o planejamento já, ontem, a partir do dia 4 do 2, hoje os professores estão reunidos nas escolas preparando para o acolhimento dos alunos, que será na próxima semana, né? Nós teremos a partir do 8 do 2 a 12 do 2, para fazer a criança e os pais irem à escola, conversar com a professora, conhecer, né? E conhecer a escola, ver o espaço, o ambiente que eles vão estar estudando, isso tanto para as escolas urbanas como para as escolas rurais, né? E eu acredito que a expectativa é boa, né? Nós queremos sim retornar, mas a primeiro momento estaremos retornando online, né? Até 28 de fevereiro nós estaremos trabalhando online com as crianças. Teremos plantão na escola. Isso, teremos plantão na escola para os alunos que não têm acesso à internet, vai ter um funcionário, um professor na escola para estar atendendo essas crianças que não têm acesso à internet em casa. E as crianças do sítio, da zona rural, também estarão tendo o professor na escola para atendê-los, aqueles que não conseguem ter acesso via plataforma, né? Muito interessante, é muito importante essa ação de oferecer um atendimento presencial para quem não tem internet. Agora, então, a volta presencial está prevista para março, é isso? Isso, para início de março. A nossa intenção é retornar após a vacinação dos funcionários da secretaria, né? Todos os funcionários, incluindo auxiliar de serviços gerais, atendente, secretário, diretores, coordenadores, todos que fazem parte do grupo, da secretaria da educação após a primeira vacinação, né? Que está prevista para o início de... E o retorno, secretário, como deve ser? Deve ter algum tipo de distanciamento? Pois não. Me desculpa, eu falei errado. O retorno está previsto para início de março, tá? No máximo até o dia 15 de março. Eu falei maio, eu falei errado. Ah, não, sem problema. O distanciamento é de três... O distanciamento, que a gente, nós estávamos conversando, e o nosso prefeito também é educador, isso é muito bom, porque ele estabeleceu, assim, três metros e meio quadrado para cada aluno dentro da sala de aula. Isso dá em torno de 10 a 14 alunos na sala de aula. E estaremos revisando, né? Fazendo os 35% caso retorne quando estiver na fase amarela. Mas como é que funciona na prática? Todos os alunos vão poder ir na escola? Ou vai segunda, quarta e sexta? Ou vai um pouco de manhã, um pouco à tarde? Como é que vai funcionar? Volta para todos? E vai caber mantendo o distanciamento? Isso. O retorno, nós vamos fazer revisamento, né? É uma semana, uma turma, a outra semana, a outra turma, né? 35% do aluno da sala, não é 35% dos alunos matriculados, tá? Então, dá na faixa de 10 a 14 alunos. E o revisamento é por semana. Então, 35 com 35 dá 70, e os outros 30? Aí a gente vai... E tem, assim, funciona período da manhã e período da tarde, né? Ah, tá. Mas então, o aluno que for numa semana, ele fica duas sem? E como é que funciona? Mais ou menos isso. Duas semanas. Ah, entendi. E aí, no momento que ele não vai, ele continua tendo aula remota, é isso? Remota, é. Exatamente. Aula remota. Secretária, nós estamos conversando com a secretária de Educação de Registro, Fabiana Aparecida de Lima Costa, tá explicando pra gente como é que tá a expectativa pro retorno das aulas. Vocês são responsáveis pelo primeiro e segundo ciclo, é isso, na cidade? É. Primeiro e segundo ciclo. Entre a creche... E aí, o ensino médio é Estado. É só. Isso. Secretária, geralmente, eu brinco com os secretários que eu faço perguntas fáceis, mas as respostas são muito difíceis, né? Eu queria saber em relação ao letramento. Crianças aí, que a gente sabe que os mais velhos, todos estão tendo dificuldade, mas as crianças de 5, 6 anos, né? Elas precisam de um envolvimento e, às vezes, o pai, às vezes, um tio quer ensinar o letramento, não sabe, né? Precisa de um educador. Como é que vocês estão lidando com essa primeira faixa aí, que precisa brincar com a massinha, precisa ir se envolvendo para... Eu conheço crianças que já estavam começando a escrever o nome, aí veio a pandemia, parou tudo, né? Vocês estão dando uma atenção especial para esses alunos? Sim, estamos. Na verdade, nós temos as atividades com a... A gente faz atividade física, né? Que tem a parte impressa e tem a online que o professor... A gente fornece o material, né? Massinha, sapo de cor e os outros materiais que precisam ser. Tem até os livrinhos que as professoras confeccionam para a criança estar manuseando o trabalho. Tem os joguinhos também que são confeccionados que a gente envia para casa e, depois, através da plataforma ou do WhatsApp, o professor vai se comunicando com a criança e vai se ensinando como ele deve manusear o material. É assim que nós estamos fazendo. Nossa, eu confesso que é bem difícil. É difícil, é difícil. E o que nos faz vencer um pouco essa barreira com a criança, esse distanciamento, é a família, né? É o apoio da família. Porque se nós não tivermos o apoio da família, aí fica mais difícil, né? E a família, graças a Deus, aqui a família abraçou, todos procuram colaborar na medida do possível, né? E se vencemos algo, nós podemos dizer que é graças à família que está acompanhando, que está apoiando, que está vindo na escola quando não consegue atingir o objetivo, aí eles procuram a escola, procuram a coordenação, a professora entra em contato e a gente vai fazendo esse trabalho de busca, né? Eu imagino que o professor tenha um contato agora durante a pandemia com os pais, mas que orientação que a senhora dá para os pais? Porque às vezes a mãe trabalha, o pai trabalha, às vezes a mãe tem outro filho menor que tem que dar mais atenção. E como é que dá atenção para essa pequena criança que até para manter a disciplina de horário, tudo é difícil. Então eu imagino assim, olha, 9 horas da manhã a professora vai entrar ao vivo, não sei como está funcionando, né? Mas para uma criança de 6 anos, né? É difícil ela ficar ali em frente de uma TV, mesmo para quem tem celular, então eu acho que a mãe tem que ficar ali orientando, enfim, né? Não é fácil não. Isso não é fácil. Mas o senhor sabe que nós tivemos, a gente pensa assim, não é fácil para a mãe, mas nós tivemos um resgate aí da família na escola e da família acompanhando o seu filho na aprendizagem, né? Porque a gente fala da pandemia assim, trouxe muitas dificuldades? Ela trouxe, trouxe muitas dificuldades. Mas nós tivemos também um lado bom que fez a família estar junto com a criança e vendo o que ela consegue aprender e o que ela não consegue. E consegue tirar com o professor e com o coordenador as dúvidas que muitas vezes a criança leva ao longo da vida, né? É difícil, não é fácil. Tem pai que procura a gente e fala assim, olha, eu não estou conseguindo ensinar meu filho, né? Aí entra o trabalho do coordenador para conversar com esse pai, explicar como que funciona, como que ele deveria abordar a criança, né? Acho que esse período foi muito bom porque aproximou o pai da escola, o pai estava um pouco distante da escola, sabe? Eles tinham a ideia de que a criança tinha que ir lá na escola, o professor dava aula e isso era suficiente. Muitas vezes eles não sabiam o que acontecia lá dentro. Hoje não. Hoje eles estão bem mais próximos. Eles estão começando a entender as dificuldades dos filhos. Hoje sabe porque a dificuldade está dentro de casa, né? Está dentro de casa, exatamente. É bem isso. Isso é bom. Se não for o apoio conjunto de todos, né? A gente sabe muito bem que didaticamente o pai não vai substituir o professor, mas assim, a gente tem que lembrar também que lá há muitos anos não existiam nem escolas que era quem ensinava, era o pai. Então, assim, o pai não vai substituir o professor. Até porque eu, por exemplo, como tio, tentei ensinar a minha sobrinha e eu seria um desses pais aí. Não tenho filho, mas eu falei, olha, não consegui, porque eu falei, como é que ensina isso, né? Aí eu conversei com uma educadora, ela falou, não, beabá, ensinou os métodos, leva ela no mercado, manda ver os números, vai somando as letrinhas, mas não é fácil para quem nunca fez isso, né? Mesmo que tenha boa vontade. Secretário, eu queria falar um pouquinho de avaliação. Porque como é que vocês, no ano passado, vocês conseguiram fazer uma avaliação mínima desses alunos para saber quem está voltando, quem precisa de recuperação, se de repente coloca esses alunos na sala, num grupinho ali para fazer a recuperação, enfim, como é que vocês estão lidando com isso? Exatamente. Nós tivemos, sim, no final do ano, as crianças tiveram uma passada, uma pequena avaliaçãozinha assim, e nós vamos dar prioridade para as crianças que têm dificuldades. Os professores, no período de aula online, eles tiveram uma tabela, onde eles tiveram mostrando e colocando os alunos que tinham dificuldade e os alunos que conseguiram atingir os objetivos. Lógico que nós vamos ter o plantão na escola, e o plantão é justamente para isso, para priorizar a criança que não conseguiu aprender no decorrer dessa pandemia, que foi o ano passado. A prioridade é para essas crianças, e nós temos crianças que não conseguiram alcançar o objetivo. Secretária, em relações... Pois não, desculpa. Era isso, né? Então, nós temos... Em relação a... Diga, pode falar. Nós temos crianças também do AEE que também tiveram dificuldade. São as crianças que são trabalhadas no contraturno, né? E tiveram muitas dificuldades. Essas crianças também vão ser atendidas, nós fizemos um planejamento para que elas sejam atendidas na escola, não somente online, entendeu? Ah, que legal. E a recuperação vai funcionar nesse sentido também. O plantão é justamente por isso. A senhora sabe que eu estava... Antes de começar o programa, eu estava vendo umas notícias aqui e vendo uma notícia que eu achei até engraçada, que nos Estados Unidos, uma cidade lá proibiu aluno de pijama, aluno de boné, aluno de óculos escuros, né? Então, assim, tudo é uma adaptação. Secretária, foi um ano de aprendizado. A gente, para fazer esse programa aqui, a senhora vê, às vezes eu falo, tem um delay, né? Imagina, uma aula é mais ou menos isso. E às vezes com vários alunos. Imagina a dificuldade desse retorno, enfim, né? Mas a senhora acha que evoluiu. Que plataforma vocês usam? Pode ser melhorado? Porque além da plataforma, tem cidades que estão usando o Google, que ajuda o Google Educator, alguma coisa assim. Mas tem também o problema do Wi-Fi. Às vezes tem uma plataforma regular, mas o Wi-Fi da criança, só tem um pai na família que tem o celular, e o pai está usando e empresta um pouquinho. Baixou um vídeo, acabou os dados, e aí, né? É, tem isso. Esse ano vamos trabalhar com o conjunto, com a diretoria de ensino, tá? E vamos usar a plataforma do... Não tem problema, daqui a pouco a senhora lembra aí, o seu assistente nos... Centro de Mídias. Ah, Centro de Mídias. É do estado de São Paulo ou não? Isso. Nós vamos trabalhar com o Centro de Mídias. Isso, é do estado de São Paulo. Nós fizemos uma parceria com a diretoria de ensino de registro, onde nós vamos fazer par... Vamos utilizar a plataforma do Centro de Mídias. Tem as bibliotecas com os vídeos, os filmes e os livros que poderão ser utilizados em sala de aula. Mas isso é do estado ou não? Na plataforma. Tem também a TV Brasil, que é do estado, é a parceria que nós fizemos com o estado. E o estado, ele cede também um espaço para a gente estar trabalhando junto com eles, porque a gente tem o projeto do Ler Escrever, que as meninas, as orientadoras do estado vão fazer curso do Ler Escrever e EMAI com os coordenadores, para os coordenadores estarem utilizando a plataforma do Centro de Mídias junto com o estado. Nossa, que riqueza. Um parceria muito bom, eu gostei muito do material. Nossa, então é bom que outros educadores de outros municípios nos ouçam, de qualquer cidade, e façam esse convênio também, porque eu conheço o Centro de Mídias, salvo engano, é ligado à Fundação Padre Anchieta, TV Cultura, e é um trabalho muito primoroso. E o Ler Escrever, então, sempre foi um sucesso, né? Eu fico muito feliz, porque assim, a gente precisa muito alfabetizar as nossas crianças e dar ensino de curso técnico e melhorar cada vez mais. Sabe, secretário, eu fico pensando, daqui a 10 anos, os nossos filhos, sobrinhos, vão dizer assim, você sabia que há 10 anos a gente não tinha uma educação online como é hoje, né? Aí veio a pandemia e tudo mudou. Pelo sim, pelo não, como a senhora colocou, alguns fatores, como a aproximação dos pais, eu coloco aqui a questão da tecnologia, apesar de tudo, de toda a tragédia da pandemia, essas áreas, com certeza, avançaram. Muito bem, a gente está caminhando para o final, eu queria deixar a senhora à vontade, eu tenho muitas perguntas ainda, mas não vai dar para fazer, mas enfim, o nosso intuito aqui é trazer um pouco da experiência de cada um de vocês, de cada cidade, e a senhora acabou de falar desse convênio muito importante, então, para as suas considerações finais, se vocês estão capacitando aí os professores, se tem alguma orientação aí para os pais, fique à vontade. Os professores vão começar a participar dos centros de capacitação com o centro de mídias, que tem as plataformas já com os cursos determinados pela diretoria de ensino, com a qual nós fizemos convênio. Começamos com o ensino híbrido, para os professores estarem aprendendo e entendendo melhor sobre a metodologia de ensino híbrido, e depois teremos os cursos também com as coordenadoras e os professores. Os pais, eu gostaria, assim, de deixá-los bem calmos, nós vamos fazer um curso também voltado para os professores aprenderem a lidar com a plataforma, nessa plataforma, o coordenador vai ter acesso, o aluno pode ter acesso, o pai do aluno pode ter acesso às bibliotecas, aos vídeos, à TV, à cultura que você acabou de citar anteriormente, a TV Cultura, e eu gostei muito, eu tive acesso ao material, e eu sempre trabalhei muito com a cultura com meus filhos, sabe? E eu gostei muito, é um material muito bom, e o apoio que a diretoria de ensino está dando para a gente é excelente. Ah, eu fico muito feliz de ouvir isso. Secretário, eu queria, então, para encerrar, entender o seguinte, na minha opinião, eu não sou educador nem nada, mas eu acho, assim, a pandemia mudou a vida de todos nós, e nem, se os adultos não conseguem implantar uma rotina, por exemplo, eu sei que eu tenho uma gravação com a senhora, hoje, às 11 horas, a gente que está em home office, para de fazer o almoço, de atender o filho, de fazer alguma coisa, e sabe que tem aquele compromisso. A senhora acha que, para os alunos, tem que ser uma coisa com horário? Eu não sei se é com horário ou não, porque eu já vi locais, assim, que, ah, manda o material e ele acessa a hora que quiser. Não sei se os alunos têm essa rotina e essa firmeza para falar, porque quando a gente está na escola, é uma maravilha, né? Entre as 8, sai o meio-dia, quatro horas eu estudei, né? Como é que é essa questão de horário para o ensino remoto? Nós temos conversado muito, eu, principalmente, esse ano, tenho conversado muito com os coordenadores e com os professores e eu peço para eles que eles façam, cumpram a rotina do aluno. Por exemplo, o professor, lá na atribuição de aula, ele escolheu o período da manhã, tá? O horário que eu vou dar aula é de manhã. Então, procura combinar com o pai da criança estar entrando nesse horário para estar tirando as dúvidas e isso não impede que se o pai precisar entrar em contato com o professor num outro horário, o pai também pode ser atendido sem problema nenhum. Mas nós pedimos que eles mantenham essa rotina. Se o aluno conseguir ter essa rotina de horário de quarto e quinto ano, terceiro, quarto, quinto ano, estuda de manhã, ser atendido de manhã, primeiro e segundo, ir em jardim no período da tarde, respeitar esses horários, quando a criança retornar para a escola, ela já vai estar acostumada com essa rotina. Muitas vezes, nas séries iniciais, o que faz a criança atingir o objetivo? São as rotinas. E reforçar a identidade e autonomia da criança. Isso é muito bom. Às vezes, e isso foi bom, por quê? Porque tem pais, pais e alunos que também não são acostumados com a rotina. eles não têm rotina. Eles acham que, ah, está em casa, pode acordar tarde. Aí, a hora que eu quiser, não, não, tem que ter rotina. A rotina faz parte do ser humano. É verdade. A gente tem que ver, a começar pelo nosso corpo. Começa um dia, você dorme às 10, outro você dorme à meia-noite, depois a uma hora da manhã, você vai ver, desregula tudo, aí come um dia no horário. Então, assim, a saúde do corpo é isso, né? Dormir no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, comer no horário certo, até a fisiologia muda. Então, eu acho que todo, é bom para o professor, porque imagina, o professor receber uma mensagem em 9 horas da noite, depois uma outra, não dá, né? Então, assim, eu acho que é bom. Rotina, eu sou muito a favor. Rotina para o professor, para o aluno, para os pais, para todo mundo, porque aí a gente vai, com certeza, evoluir. Só para finalizar, eu me lembro de um vídeo que eu vi, na Coreia do Sul, os alunos, querendo estudar após a meia-noite, para o cursinho, né? E o Estado lá falou, não, não vai ter aula depois da meia-noite. Tamanha é a vontade deles quererem passar, e eu acho que essa vontade, essa cultura, a gente vai, com certeza, conseguir ampliar e intensificar cada vez mais também no nosso país. Agradeço muito, nosso tempo acabou, mas adorei a conversa, volte sempre. Obrigada, igualmente. Quando precisar, essas ordens. Muito bem, conversamos com a secretária de educação da cidade de registro. Ela deu um pouquinho do tempo para a gente aqui, a Fabiana Aparecida de Lima Costa e atualizou a gente aqui com as principais informações da sua rede de ensino aí na cidade. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, continue mandando os temas que a gente vai repercutindo por aqui na Rede Alespe. E a você que nos acompanha